Galera, eu tava aqui na estrada de terra do interior Aí acabei encontrando um negócio ali, no meio da estrada Uma pessoa caída Aí eu voltei pra... Vou voltar agora pra ver se a pessoa tá viva, ó mano Eu olhei ali Parece que a pessoa tá morta Vamos ver, né? Se tá morta ou tá viva É um bebo, ó Tá é bebo, galera Olha aí, ó Acaba tá é bebo, galera Eu passei o cara estirado no chão Não sei se vocês viram aí no vídeo Acaba estirado no chão, achei que tava morto Mas isso aí é comum aqui nas estradas do Ceará De vez em quando você encontrar um bebo aí caindo Os caras bebem Aí adormecem... Adormecem... Na estrada Aí, né? É bem comum, tá? Encontrei vários Caídos no meio do chão aqui na estrada Mas aí parecia que tava morto, né? Tava tudo... É isso aí, galera Tenerê no off-road Sobe, sobe O sol tá bem na minha cara Aí tá atrapalhando a filmagem Vou parar Galera, é isso aí Valeu, 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 valeu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau